Para fortalecer a segurança pública nos municípios, quase 29 milhões de reais vão ser investidos para melhorar o sistema de segurança. As prefeituras têm até o fim deste mês de outubro para enviar as propostas. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. As propostas apresentadas pelas prefeituras vão ser avaliadas por uma comissão designada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Nossa entrevistada hoje aqui no NBR Notícias é Regina Mick, do Ministério da Justiça. Secretária, como é que vão ser investidos, como é que vão ser aplicados esses recursos? Boa noite. Boa noite a todos. Os recursos são aplicados de acordo com os desenvolvimentos dos convênios que chegam para a gente, os projetos. Nós estamos prioritariamente analisando projetos para fortalecimento das guardas municipais, projetos que visem também a integração entre os entes que compõem o Gabinete de Gestão Integrada e para a formatação de coordenações ou secretarias municipais que cuidem do tema de segurança pública. Que tipo de propostas vão ser selecionadas, secretária? Nós temos vários critérios, o edital publicado, esse edital está publicado, nós estamos com tudo aberto até dia 28. Os critérios são rigorosos e devem ser seguidos porque eles pontuam necessariamente para que o município chegue a trazer êxito na sua proposta. Mas nós estamos investindo dentro das guardas municipais, equipamentos para que essas guardas tenham a sua área de capacitação melhorada, para que possam trabalhar articulado com as polícias dos estados e tragam aos munícipes mais segurança. Agora tem alguns itens que não vão ser contemplados, né? É, nós já tivemos aberto o edital para prevenção. Então, aqueles itens de prevenção diretamente, que trabalham com jovens, com mulheres ou com a população mais vulnerável, já foi contemplado no outro edital. Então, esse edital realmente é direcionado ao fortalecimento dessas ações. Existe um limite de recursos por prefeitura? Existe o limite, está publicado no edital, mas o limite global são de 29 milhões. É que, dependendo do número de população, a gente pode estender ou não, e aí, de acordo com a pontuação do edital, também o convênio para cada município. Uma prefeitura pode apresentar mais de uma proposta? Pode, pode sim, sem problema nenhum, mas aí, possivelmente, terá uma proposta só contemplada. De que forma isso acaba, enfim, a ideia é melhorar a segurança pública nas cidades, né? Como é que isso vai funcionar? Quer dizer, de que forma esses recursos vão ajudar a melhorar a segurança pública nos municípios? Nós entendemos que o município, ele é um ente onde as coisas acontecem, né? E sabemos também que o Estado-membro é quem deve coordenar as polícias. Mas o município pode articular ações de fiscalização, ações de coordenação dentro das escolas com a guarda municipal, trazer para a autoridade municipal, o prefeito, a autoridade de sentar à mesa com os demais entes federados para que possam discutir aquilo que é melhor para o município, dentro de cada especificidade. E é isso que nós proporcionamos com este edital. A articulação entre os entes federados para trazer ao munícipe aquela sensação de segurança que ele tanto quer. Tá bem, então, obrigado, Regina Miki, do Ministério da Justiça. Lembrando que as prefeituras que têm o interesse devem enviar as propostas até o dia 28 de outubro. Obrigado.